O meu caminho eu comecei na base no Juventude, daí de lá joguei um ano e meio, daí o Grêmio comprou um pacote, daí teve eu, o Ramiro, que foi junto pro Grêmio. Daí de lá fiquei, subi, joguei um pouco o Renato, depois saí, fui pro Fortaleza, e do Fortaleza eu fui pro Londrina, daí agora vindo pro Curitiba. A minha expectativa é grande, porque acho que a Copa do Brasil eu não posso jogar, porque eu já tô aí pelo Londrina. Então, Brasil, espero trabalhar pra fazer um campeonato bom brasileiro, Curitiba. Olha, eu vejo a torcida, a gente veio vir jogar aqui, deu um arrepio na, dá um arrepio na gente pra jogar, que a gente vê que a torcida é grande, e acho que é uma sessão boa, acho, de jogar aqui. Olha, espero que eu possa dar, vim dar bastante alegria pra essa torcida, e posso ajudar da melhor forma possível, com títulos, vitórias e dar alegria a esse torcedor, que merece. Olha, eu vou ter que respeitar já quem tá no clube, né, então vou trabalhar de melhor forma nos treinos, vou dedicar o máximo pra mim buscar meu espaço. Olha, eu acho que o mais é a velocidade que eu tenho pelos lados, e fazer gol, né, é o mais importante.